Iazuki, primeiro samurai negro. Ele era moçambicano. Iazuki, nascido por volta de 1550. Samurai negro que serviu ao Daimyo da Nobunaga no Japão durante o período Sengoku, estados combatentes. Ele foi o primeiro estrangeiro conhecido a alcançar estado de samurai. Muito sobre Iazuki é desconhecido. Seu nome de nascimento é desconhecido. A data de seu nascimento é desconhecida, embora muitas estimativas apontem para a década de 1550. Mesmo que se saiba que ele era da África, a localização exata de seu nascimento é desconhecida. Historiadores especulam que ele pode ter nascido onde hoje é a Etiópia. Moçambique ou Sudão do Sul, citando evidências relacionadas ao seu nome, sua aparência física descrita por seus contemporâneos, Relações comerciais entre Japão, Europa e África e outros fatores.